Transcrição e Legendas Pedro Negri 2020 foi um ano e tanto, hein? Puta que me pariu. Ô ano desgraçado. Sabe o que ficou soando 2020 pra mim? Vocês já aquaplanaram um carro? Sabe o que é aquaplanar? É quando você tá dirigindo um carro e você mete Jesus. Fala, vou andar por cima da água. É isso. E aí você começa a aquaplanar um carro, você não pode frear, que senão você vai bater. Você não pode acelerar, que senão você vai bater. Você não pode puxar o volante, que senão você vai bater. 2020 é exatamente isso. Você não pode fazer nada. Você só agarra o volante e fala, Deus, se o senhor realmente existe, e não é bolsominion, me ajuda, por favor. Mas onde eu tô... querendo chegar é que a gente ficou sete meses sem trabalhar, senhoras e senhores, sete meses, pensando muito sobre tudo isso que tava acontecendo e eu descobri que o nosso trabalho de comediante ele é o mais desessencial que tem, sabia? que esse ano foi o ano que foi dividido entre essencial e não essencial. O governo falou, ó, a gente tem precisa das pessoas essenciais e das não essenciais, nem tanto a gente tem dinheiro, mas não pra todo mundo, só pros essenciais. A pessoa falou, mas eu sou formado em teatro. Falei, ninguém mandou você não estudar. Vamos... A gente é de... Eu sei que... Não tô desfazendo, mas o nosso trabalho, ele é... Pô, eu fiquei isso aqui de fazer Uber. Você tem noção disso aqui, ó. Por um Celta. Eu não fiz Uber por um Celta de... O nosso trabalho, a gente tem que ficar toda hora lembrando as pessoas que a gente existe. Ó, não é que a gente... Quando a gente tá aqui acontecendo, vocês falam, caralho, que bom que eu vim, que bom que eu tô me divertindo. Mas quando vocês não tão aqui, vocês não tão em casa pensando, nossa, bem que eu podia estar num show de comédia. Não, vocês tão... A gente precisa ficar toda hora, ó, eu faço comédia, hein? Ó, tchiu. Ó meu vídeo, ó meu vídeo de novo. Arrasta, arrasta. A gente tem que ficar lembrando do nosso trabalho. Se não, dá dois meses e fala, porra, foi assim o Afonso. Mas, Afonso? A gente é tipo o feio na suruba. A gente fica lembrando que a gente tá lá. Ó, ó, eu... Ah, não, no show de rock. Ó, eu aqui, ó, eu aqui. Não, o nosso trabalho... É o essencial, não essencial, desessencial. Essencial. Foram hoje... Hoje não, esse ano foi... A palavra mais procurada no Google foi essencial. O que é o essencial, o que é o não essencial. E aí eu fui ver as definições, você tem a pessoa... A definição de essencial é algo fundamental, primordial, que não pode ser ignorado ou deixado de lado. Aí tem um exemplo, no dicionário tem um exemplo. Por exemplo, pra uma mãe, o filho, ele é essencial. Pro pai... Nem tanto, né? Mas é muito subjetivo isso, que é essencial e não essencial, se for parar pra pensar. Se for pensar o seguinte... Ah, o bar... O bar é considerado não essencial. É não essencial, é considerado não essencial. Mas pro bêbado, é muito essencial. Fala pro meu tio Bila... Meu tio Bila, se você falar que é não essencial, ele te dá um rodão. Você fala, tá louco? Você pega, sei lá, churrascaria. Pro vegetariano, ele é não essencial. Pro gaúcho, bah! Pega depiladora. Depiladora pra pessoa que tem o primeiro encontro, vai ter o primeiro encontro. Não, é muito essencial. Pra dar aquele tapa no jardim, ô! Deixar o tapete e a cortina combinando, é muito essencial. Pra feminista, não essencial. Então, você... Ah, vai tomando que é boa a piada. Ah, eu não posso rir, porque é feminista. Ué, eu apoio a cara das duas feministas aqui na frente, não aplaudiram. Eu testei essa piada num show em Campinas. E aí, quando eu fiz essa piada, uma galera aplaudiu, uma moça ficou com a cara fechada e falou, não concordo com isso aí, quando ela levantou o suvacão peludão, ó! Não essencial. É muito subjetivo, se for parar pra pensar. Mas tem, tem a coisa do que é essencial e não essencial. Atividades essenciais. Médico, enfermeiro, telemarketing. Telemarketing é essencial. Olha essa virada, hein? Explodindo a cabeça da gente. Se é telemarketing, é essencial pra caralho. Não sabe conjugar verbos, mas é essencial para a sociedade. É verdade? Isso é essencial? Que virada, né? Chupa, empresário! Aqui é supletivo, porra! Nós somos essencial. O cara fala, é somos. Fala, ah, foda-se, você tá desempregado, trouxa. Não, vocês são muito essencial pra acordar. Não essencial. Vendedor. É, vendedor. É, comerciante, né? Que é o coletivo de vendedor. E você tem o desessencial, que é nós. Comediante, o panfleteiro, panfleteiro. Meu Deus do céu. O panfleteiro é o cara que vai... A gente já não pegava o panfleto antes. Porque o cara vinha, a gente ia... Sai! O cara dá o... Sai, não encosta, não encosta. Agora, que ele é o cara que te dá o corona pra você levar pra cá. Senhor, ó o corona, senhor. Ó o coroninha. Leva pro seu voo, senhor. Leva pro seu voo. Existe uma fila. É uma fila que não foi mostrada. Mas existe uma fila das profissões essenciais e não essenciais. E vem descendo. E eu descobri que na fila da essencialidade pra desessencialidade, eu tô atrás do cara que oferece cartão da Renner. Eu tô atrás, na frente do coach, que eu não sou tão bosta assim, né? Eu tô atrás... Eu tô entre o coach e o representante Nodê. Eu tô nessa faixa... Nessa faixa cinzenta que ninguém consegue... Não, fiquei com muito medo. Não vou mentir pra vocês. Fiquei com muito medo. E com razão, né? Porque agora que começou a dar certo as coisas pra mim. Eu e minha mãe, então, minha nossa senhora. Minha mãe, mais do que qualquer outra pessoa, tava com medo disso daí. Porque, para pra pensar, minha mãe, ela tem cinquenta e sete anos. Foi cinquenta e cinco de pobre. Cinquenta e cinco de uma vida de pobreza. De uma vida de mistura numa das refeições. Foi uma vida difícil. Ela já chegou... Ela tava com cinquenta e cinco. Ela falou, ok, vou morrer pobre. Ela já tinha aceitado. E do nada, vem uma luz no fim do túnel. Uma fagulha. Que é eu fazendo comédia. E eu consegui dar as coisas que ela sempre sonhou. E aí, do nada também, vem a pandemia. É verdade. Eu sou a luz dela. Só que, do nada, veio a pandemia e apagou a vela. Sabe aquele meme das duas irmãs que uma apaga a vela? Minha mãe é aniversariante. O Corona é a irmã fila da puta. E eu sou a vela. Ó, a vela. Ela tava com medo. Minha mãe tava com medo. Eu fiquei sete meses na casa dela. Deu vinte dias que eu tava na casa dela. Ela falou, você tem dinheiro pra ficar mais quantos dias em casa sem fazer bosta nenhuma? Eu falei, o que? Ela falou, você tem dinheiro pra ficar mais quantos dias em casa sem fazer bosta nenhuma? E eu vou dizer pra vocês. Eu podia falar pra ela, olha mãe. Eu tenho dinheiro suficiente pra senhora nunca mais precisar voltar a trabalhar. Desde que você morra em três anos. É, não. Sacanagem. Cinco. Cinquinho. Cinquinho. Se a senhora morrer em cinco anos, tudo certinho vai morrer rica. Sacanagem. Eu tenho dinheiro pra minha mãe nunca mais precisar voltar a trabalhar. E eu podia ter dito isso pra ela e deixar ela tranquila. Só que aí não ia render assunto, né? Eu queria render o bloco. Nós tava lá. Eu queria um pouquinho mais desse diálogo acontecendo. Aí eu falei, quanto dinheiro? Ela falou, fala, pode falar pra mãe. Aí eu fiz uma pausa dramática, fiz. Olha, eu tenho um dinheirinho aí guardado, não vou mentir pra senhora, mas já tô pensando que talvez a gente tenha que vender sua casa na praia. Minha nossa senhora. E eu achei que a velha ia infartar. Ah, ah, ela ficou. Ai, ai. Achei que ia acordar no outro dia, ela tá com a vacina do corona. Ah, encontrei a vacina do corona, hein? Tava matando o coronavírus achinelado. Falar, meu, minha casinha na praia, filha da puta. Não, minha mãe tava com muito medo, cara. A gente ficou sete meses, no terceiro mês que eu tava na casa dela, aconteceu uma cena engraçada, ela tava no quarto dela assistindo televisão, eu tava na sala, e aí ela tava assistindo o jornal hoje, e minha mãe já chegou naquela idade que ela não consegue assistir televisão no volume menor que 50. Ela bateu essa idade, ela não consegue, ela vai ver um filme, o ator sai rouco. O ator, esses dias ela tava vendo um filme de guerra, parecia que tava tendo uma guerra no quarto dela. Um barulheiro, achei que ia abrir a porta, ela falou assim, ai, ai, ai. Um tio, fala pros seus irmãos que eu amava ele. O Nico um pouco menos, que ele é maconheiro, mas fala. E aí ela assistiu televisão, a Maju tava falando, eu tava escutando, porque tava muito, todo mundo tava, vizinho, desligava a televisão, vamos economizar a luz, vamos escutar a TV da Cissa. Tava assistindo televisão, e a Maju falou, mesmo com a vinda da vacina, vai demorar, na verdade ela não falou assim, ela falou, mesmo com a vinda da vacina, vai demorar pelo menos de um ano e meio a dois anos, pra que a gente possa voltar a formar aglomerações. E eu juro que eu escutei minha mãe falando, falei pra fazer concurso? Bem no fundinho do coração, cara. Eu consigo entender o medo da minha mãe, porque em casa ninguém estudou. Ó, nós somos tudo meio burros, minha mãe tem a quarta série, meu irmão mais velho, o Linco tem a sexta, meu irmão mais novo já tem a oitava, eu sou o gênio de casa, eu tenho o segundo grau completo, eu sou o inteligente, entendeu? E eu passei de raspão uns três anos. Chegava, final do ano, eu me agarrava em Jesus com todas as minhas forças. Eu fazia a prova com a caneta na mão e um terço na outra. Nossa Senhora, mano. A gente reúne pra jantar, parece uma turma de supletivo, engraçado. Tem alguém que fez supletivo aqui? Bate palmas, por favor. Alguém fez supletivo? Pensa em umas palmas arrependidas. Porra, achei que ia uma galera, ninguém veio. Porra, ninguém veio, ninguém veio. Foi uma palma de, ih, não, não, viajei, viajei. Você que é do telemarketing, não fez supletivo? Você fez supletivo, meu amigo? Você bateu palma aqui? O senhor é mais velho, o senhor é aquele que deixou de estudar pra trabalhar na roça e falou, depois de velho vou estudar ou você... Como é que foi a situação? Como é que é teu nome? Luiz. Luiz, e aí, Luiz, quem que é? Suas filhas? Sua esposa e sua filha? Você tá rindo do seu pai por quê? Ele com a burrice dele te deu tudo, moça. É, é. Hã? Vai casar comigo? Não, eu não caso com o sogro do supletivo, nem fudendo. Um sogro que não sabe báscara? Não, eu não quero. Não sabe calcular a área da pirâmide? Não, eu não... Você fez de que série até que série, seu Luiz? Colégio. É, então, colégio é... Gente, não vamos esperar muito, ele fez supletivo, não sei se eu não quer. Vocês queriam que ele desse uma... Olha, ao meu ver, um supletivo... Não, supletivo é maravilhoso, supletivo. Olha, você já parou pra pensar que a gente não pode contar pras crianças que existe supletivo? Porque se elas descobrem... Porque se elas descobrem... Que dá pra fazer sete anos em um ano... Eu, quando eu descobri, eu fiquei decepcionado com a minha família. Falei, não, ninguém me falou nada. Porra, eu podia ter visto o Dragon Ball todo e depois eu estudava. Cara, o supletivo é uma coisa muito engraçada. Sabe que meu irmão mais velho e minha mãe, o Lincoln e a minha mãe, eles fizeram supletivo na mesma sala. Eu juro por Deus do céu. Eles estudaram na mesma... E não terminaram. O quão burro... O quão burro você tem que ser pra se reprovar no supletivo. Sabe o que você precisa pra passar no supletivo? Ih, você só tem que ir. Se você for, você passa. Não é não? Ele sabe o que eu tô falando. Só aí, não é não? Falou presente. Nota 10. Falou presente direitinho. Eles reprovaram. Mas é porque eles pararam. Não é que eles reprovaram. Eles pararam. Porque deu conflito de interesse. Eles estudavam na mesma sala? Olha essa história. Juro que eu não estou inventando. Os fatos relatados a seguir são exatamente como aconteceram. Meu irmão contou essa história pra mim. Eles tinham prova no mesmo dia. Estudavam na mesma sala. Tinha prova no dia. Sentaram pra fazer a prova. Minha mãe sentava na carteira da frente do meu irmão. Deu um tempo de prova. E meu irmão cutucou. Minha mãe falou. Mãe! Mãe! Passa a cola! Minha mãe falou. Era pra trazer a cola? Eu não sabia que tinha que colar alguma coisa durante a prova. Ele falou. Não, mãe. Há sem resposta. Minha mãe falou. A prova é em dupla? Aí falou. Professora, a prova é em dupla? O Lico falou. Quieta, mãe. Falou. O que você tá falando, Lico? Não é em dupla. Eu quero essa resposta porque eu não sei. Ela falou. Você não sabe, Lico. Você só tem que estudar e lavar a louça, Lico. Você não faz bosta nenhuma da sua vida. Aí o professor falou. Quer parar de conversa paralela durante a prova? Minha mãe falou. É meu filho. Olha a loucura. É o caso de família na sala de aula. A Regina Volpata é a professora. No caso de hoje, a mãe que não quer passar a cola pro filho. Os dois assim com a cara de... E aí minha mãe falou. Você é burro, né? Ai, mano. Só que tem resposta. Você não sabe, né? Não é que eu não sei que eu não... Não é. Diz que deu cinco minutos. Você sabe como que é, mãe? Deu cinco minutos. Minha mãe cutucou o cara da frente e falou. Passa a resposta pra eu dar pro meu filho. Não, mas é tudo meio bom. Meu irmão mais novo, Jean. Oitava série. Antes dele ir pra Portugal, apareceu com diploma. De engenharia. Nem bate as contas, né? Aí minha mãe falou. O que é isso aqui, Jean? Foi diploma. Você não queria um filho com diploma? Isso aqui é falsificador. Mas é um diploma, mãe. Fala, Jean, tá escrito engenharia com J, Jean. Pelo amor de Deus, Jean. Você não queria um filho com diploma? Fala, eu queria um filho. Eu queria uma filha também. Eu não coloquei vestido em vocês que é falsificar, Jean. Isso é crime, Jean. Pelo amor de Deus, Jean. Você vai preso. Falsificação. Ainda come seu cu na cadeia. Que você não tem nem o segundo grau. E aí começaram a discutir. Jean, pelo amor de Deus, estuda, Jean. Ela ficava gritando. Estuda, Jean. Eu só queria que um filho tivesse diploma direitinho. O Linco e o Afonso eu já desapeguei. O Linco e o Afonso... Eles são burros, Jean. O Afonso e o Linco são burros. O Afonso levou sorte. O Afonso, ele é burro, Jean. Falei, defende-o aí, mãe. O Afonso é burro, você sabe. O Afonso levou sorte que tem gente mais besta que ele que paga pra ver ele, Jean. Não, minha mãe falou isso. Eu nunca falaria. Eu acho vocês top. Jean, estuda, Jean. Faz um... Pelo amor de Deus, a mãe só... Faz um supletivinho, Jean. Faz um ADM. Qualquer retardado consegue. Pessoal de ADM, nada a ver, tá? Nada a ver. Você é ADM. A minha é com ênfase em Uber, tá? A minha é com... Não, até se tiver alguém que fez ADM aqui e tiver meio puto. Foda-se, eu não tô nem aí pra você. Você fez ADM. Você vai fazer o quê? Uma planilha? Pra mim você vai não fazer nada. Tivesse estudado mais, fazia direito e me processava. Nem isso, você não pode. Não, ela continuou gritando e os dois andando pela sala e eu só assistindo e anotando pra fazer piada depois. Do nada, minha mãe falou, Jean, estuda. O Jean falou, mãe, pro seu governo, o Steve Jobs não tinha faculdade. Minha mãe falou, para de se comparar com seus amiguinhos. Eu falei, nossa. Esse é o nível de burrice lá de casa. Minha mãe acha que o Steve Jobs e o Jean são assim, ó. Não, eu... Tava com muito medo, tava com muito medo mesmo disso aqui acabar. Eu gosto muito de fazer comédia. Eu gosto muito, eu ganho dinheiro com isso daqui. Eu sou tipo uma ninfomania que virou puta. Eu juntei as duas coisas que pra vocês parecem não fazer lógico. Mas para pra pensar, uma ninfomania que é puta, ela juntou as duas coisas. Boa, ganha dinheiro e faz uma coisa que ela faria de graça. Eu faria isso de graça. Mas vocês estão pagando, vocês acham que eu vou fazer de graça? O cara tá comendo a ninfomania com a puta, pensando, cara, eu só tô pagando 70 reais. E ela tá pensando, eu teria feito de graça. É a mesma coisa que eu. Não, eu gosto muito, eu tenho pesadelo que a comédia acabou. Eu acordo no meio da noite, eu... Meu Deus, fazendo entrevista de emprego, quantos pesadelos já não tive, já. Nossa senhora. Uma qualidade. Eu falo, perfeccionista, um defeito. Perfeccionista também. Acorda, assustou. Não, eu tenho muito medo. Tem gente que fala assim, é muito corajoso, Afonso. Você largou tudo pra virar comediante. Eu falo, tudo? Larguei a NASA, não, cara. Eu vendi a cartão telefônica e o chip dá oi. O que você precisa pra... Não, eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu tenho muito medo que acabe a comédia. Eu acho que o meu maior medo de todos é que a comédia acabe. Muito assim, ó. Tem que voltar a trabalhar igual vocês, assim. Nossa senhora. Cuida, nove a seis pra ganhar mil contos. Nossa. O pessoal de Itaquera tá falando, caralho, mil contos? Aonde mil contos? Porra, vou deixar uns currículos, mil reais? Eu tenho muito medo, tenho muito medo mesmo, assim, ó. Tenho muito medo disso aqui. E eu valorizo demais a comédia. Eu gosto de fazer comédia mais do que... Cara, eu gosto tanto de fazer comédia. Eu vou conseguir ilustrar pra vocês verem o tanto que eu gosto de fazer comédia. Eu gosto tanto de fazer comédia que uma vez eu cancelei um homenagem. Homenagem com duas notas nove, hein. Cada uma nota nove. Porque as minas atrapalharam o meu show. Esse é o nível que eu gosto de comédia. Não é se... Ah, vai tomando... Quem é que trabalha com o que gosta e ganha um dinheiro com isso? Bate palma, por favor. Quem trabalha com o que gosta e ganha dinheiro com isso? Aqui, meu irmão. Você, terrorista. Tem mó cara de terrorista aqui, ó. Vai tirar a cara e vai explodir isso aqui todo. De Itaquera. Eita. Você trabalha com o que você gosta e você ganha uma grana com isso. É isso? Como é seu nome, meu irmão? Saulo. Saulo. Vamos criar uma situação hipotética aqui, tá, Saulo? Vamos criar uma situação... É a sua senhora? Essa que está do seu lado. Vamos criar uma situação da qual você é solteiro e feliz, tá? Se bem que solteiro e feliz é redundância. Rapaz do supletivo. Redundância. Redundância é... Duas coisas significam, tipo Wesley pobre. É redundância. Se é Wesley, é pobre. Não tem como não ser. Vamos fingir que você é solteiro, você é feliz. E aí, do nada... Você trabalha com o quê? Sou professor. Você é professor. Do nada, duas mina nota 9 querem dar pra você. Quer fazer homenagem. Você é solteiro, tá? Ela não existe. Duas nota 9 quer dar pra você, tá? É bem hipotético. Pra você, duas nota 9. Vamos... E aí, do nada, já tá tudo combinado, elas atrapalham sua aula. Você deixaria de transar com elas por causa de elas terem atrapalhado sua aula? Professor substituto. Chamaria o professor substituto e comeria as duas, né? Você não respondeu de maneira direta. Lá você comeria. Você comeria as duas, corrigindo a prova nas costas dela de quatro. É dez. Isso aqui é... Ó. Essa tirou nove. Essa tirou dez. Eu te saí uma pesquisa mostrando se você realmente gosta do que você faz. Se você ganhasse na Mega Sena, você iria trabalhar do mesmo jeito no outro dia, como se nada tivesse acontecido? Quem iria? Bate palma, por favor. O cu de vocês. Eu duvido. Eu quero dar o meu cu pro cachorro lamber se vocês iam. Você bateu palma. Você faz o quê? Você iria? Cem milhões na conta? Você é advogada? Cem milhões na conta? Foda-se. Duvido que você iria. Se você gasse mil hoje de madrugada, você já iria olhar e falar, não, amanhã eu não vou nem fudendo. Você iria trabalhar? Eu amo comete. Vocês acham que eu ia até aqui agora que eu tivesse cem milhões? Foda-se. Vocês iam estar sozinhos. Eu ia estar na Tailândia comendo sushi erótico direto da buceta de uma mulher trans que acabou de fazer a buceta com USB do lado, carregando meu celular e comendo sushi erótico da... As ideias, vocês acham que eu ia... Não ia cem milhões, não ia, não. Eu devido que seja. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu gosto muito de fazer comédia, porque a comédia me proporcionou de eu dar coisas pra minha mãe que eu nunca achei. Pô, eu dei carro. Na verdade, eu quitei um celta. Quantas pessoas que conhecem quitou o celta? O celta, ele é inquitável. O celta, ele tem uma maldição. Se você não quitar até a sétima parcela, você vai morrer num acidente com um uno. Isso aí é... Tá no chassi dele, tá escrito isso aí, que você não sabe. Vocês nunca foram ver o chassi do celta. Dei uma casa na praia com uma piscina, uma das coisas mais maneiras. Eu recebo direto foto da minha mãe na casa dela, de praia, dentro da piscina, assim, ó, mandando foto. E eu fico feliz pra caralho. Fico vendo a foto dela na piscina, falando, caralho, minha mãe na piscina. Nossa, olha a infelicidade. Imagina ela colocar água, então, na piscina. Aí, meu Deus do céu. Minha mãe pulando na piscina vazia. Nossa, deve ser bom com água, né? Não, minha mãe... Poucas pessoas sabem, mas nem trabalhar, minha mãe não trabalha. Sabia? Três anos já que nem trabalhar, ela não trabalha, senhoras e senhores. Foi mandada embora. Não tenho nada a ver. Ela... Ué, ela foi? Eu não tenho nada a ver com isso daí. Ela trabalhava na clínica Sujizal. Trabalhou durante treze anos, treze, quatorze anos. Nunca fez nada de errado. Nunca faltou. Nunca chegou atrasado. E foi mandada embora do nada. Com uma mão na frente e outra atrás. Olha como são as coisas. Nada. Nunca fez nada de errado. Foi mandada embora do nada. Segundo ela, ela foi mandada embora por causa da Joyce, a puta da RH. Sabia nem que era motivo disso daí. Na verdade, minha mãe falou pra eu não falar a Joyce. Falou, não fala a Joyce na gravação. Falei, por quê? Ela falou, senão a Joyce vai ficar brava. Falei, vai fazer o quê? Te mandar embora de novo? Não tem como te mandar embora duas vezes. Fala, fala outro nome. Eu falei, qual? Ela falou, a Josi. Falei, é igualzinho, mas todo mundo sabe. Não, mas olha como a comédia é foda. E por que eu gosto desse trabalho, mesmo sendo desessencial? Porque a comédia, ela proporcionou coisas. Olha como o mundo dá voltas. Eu tenho um plano de saúde agora. Bom demais. Eu recomendo. Quem é pobre, tenha plano de saúde em algum momento da sua vida. Não, eu bato o dedo na quina, eu vou pulando até o hospital, só pra ser atendido. Eu furo a fila. A pessoa fala, ah, eu tenho câncer. Eu falo, foda-se, eu tenho plano. Dá licença que é. A pessoa fala, qual que é o plano? Fala, a miola. Fala, não aceito. Fala, desculpa, eu vou pular pra outro lugar. Não, é muito bom. Fui fazer o check-up. Aonde? Na clínica sugestão. O único lugar que eu aceitava mil. Aí eu falei, vou fazer lá. Fui fazer check-up completo. De 31 anos. Na época eu tava com 31. Nunca tinha feito. Mas marquei tudo. Ginecologista. Eu marquei ginecologista. Sentei com o médico e falei, fale sobre a buceta. Quero entender um pouquinho mais sobre esse órgão maravilhoso. Minha mãe foi me acompanhar, que aparentemente ela achou que eu ia no pediatra. Já reparou que não importa quantos anos você tem, você entra no consultório com a sua mãe, você volta a ser uma criança, não importa a sua idade. Se você tem 45, você entra, você volta a ser um... Você vai mexer nas coisas, a mãe fala, não mexe aí, não mexe. Não importa quantos anos você tem. E aí é foda, porque sua mãe entra junto e ela sabe que você é adulto, o médico sabe que você é adulto. Todo mundo na sala sabe que você é adulto. Aquele esqueleto que tá assim, ele sabe que você é adulto também. Mas sua mãe não vai deixar você responder, porque ela acha que sabe mais de você do que você. O médico falou, senhor Afonso, o senhor teve algum tipo de relação sexual nos últimos três meses sem preservativo? Minha mãe falou, acho que teve, né? Com essas putinhas que ele está aí, não pode ver uma buceta que já vai colocando essa pinguela dele que tá... Tá até com cupim nessa pinguela. Eu constrangidíssimo, o médico pinguela escreve como, dona Maria? Cara, pinguela é o pior nome pra pau. Pinguela? Pinguela é um pau chateado, a pinguela. Acabou de ser mandada embora, a pinguela pegou chuva e tá voltando... Hello darkness on the phone. A pinguela, ela é... Não é? A pinguela recebe auxílio emergencial. A pinguela é... Tem bastante casal aqui. Sabe o que vocês podiam fazer uma coisa pra mim? Daqui uns dois meses, quando esse show for apenas uma memória boa, na cabeça de vocês, vocês forem ter uma relação sexual com o seu cônjuge, do nada, vira pra ele e fala, mete essa pinguela em mim, ô safado do... Só pra ver... Ei, caralho! O pau vai falar, eu pinguela não, pinguela não. Fui lá, fiz o check-up, tô saindo do hospital, eu e minha mãe, saindo da clínica sujizal, quando a gente tá saindo, quem que vem na nossa direção? Exatamente. Muito obrigado por participar. Ele é uma pergunta retórica, na verdade, né? Esse daqui é... O tio Luiz aqui, pergunta retórica, é uma pergunta que não é pra ser respondida, é uma falsa pergunta, tá? Pergunta retórica. Quando a sua senhora pergunta pra você, você acha que eu sou idiota? Não é pra falar, ah, acho que pior que eu... Deixa ela falando o que ela acha. Enfim, tô saindo do hospital. Joyce veio na nossa direção, não tinha ideia de como que era a Joyce, porque eu estive poucas vezes perto dela. Do nada, minha mãe me cutucou, eu não entendi, minha mãe tentando disfarçar, ela fez... Falei, o que que foi? Ela falou, haja naturalmente. Falei que ia estar imitando um pato no meio do hospital, a senhora. Ela falou, a Joyce, eu falei, a do RH? Ela falou, a puta, eu falei, meu Deus. A Joyce veio na nossa direção, parou, falou, nossa, Afonso Padilha, nosso hospital, que honra receber você aqui, Afonso. Eu espero que você tenha sido bem atendido. Ficou falando comigo e só então ela foi ver minha mãe. Minha mãe do lado fez... Ela olhou... Aí olhou pra minha mãe e falou, nossa, Cecília, menina, não tinha te reconhecido, tá bonitona, hein? Minha mãe estufou o peito e falou, é que eu tô rica. Velha desaforada do caralho, né? Falou na cara da... Só faltou, caiu o óculos, ela falou, take that for what? Esperei a Joyce sair e falei, mãe, não é você que tá rica, sou eu, tá? Se eu for embora agora, você volta a ser pobre e desempregado. Tadinha, não falei, você acha que eu falei isso pra minha mãe? Só uma piada, eu só pensei. Eu penso várias coisas, vocês também pensam, não sejam hipócritas. Todo mundo já pensou alguma coisa da mãe. Todo mundo, em algum momento, a mãe vira as costas e fica, velha, filho da puta do cara. Todo mundo, até quem tá com a mãe aqui, ó, você que tá com a mãe já pensou também, você sabe. Eu tô no cu também, eu só vou ver, né? Lembra quando você era criança, sua mãe mandava você ir no mercado, você comprava errado, ela fazia você voltar, você ia o caminho todo pra gueijão. Vai se fudir, filho da puta do caralho. Toma no cu, por que que não foi você, então? Por isso que o pai vai embora, não se... Não, a gente pensa. Todo mundo já pensou. Todo mundo já pensou alguma coisa da mãe. Sabe qual que é a diferença nossa pra Suzano e Ivão Ristoff? É que a gente só pensa, é isso, a gente só pensa. A gente só pensa e não tem martelo em casa, não sabe juntar o martelo. Eu penso, eu fiquei um tempão na casa da minha mãe, fiquei sete meses, voltei a morar com ela, ficou eu, minha mãe, quatro cachorros e dois gatos. Era uma mistura do BBB com a fazenda. Foi engraçado, porque a relação minha e da minha mãe é muito boa, então ela ficou feliz, eu fiquei feliz de ter convido esse tempo com ela. Os gatos. Gatos, né, são gatos. Deu sete dias que eu tava lá e já ficava paradorando com a cama. Às vezes eu tava dormindo e eu acordava com o gato assim na minha cara. Fala, ô filha da puta, quer me matar? Fala, não, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Nove da manhã ele ficava arranhando a porta e falava... Todo dia, nove, eu juro por Deus do céu. Todo dia, nove da manhã, fica... É como se dissesse, não quero vagabundo dormindo até tarde na minha casa, não. Nossa senhora, não é que eles não gostam, eles gostam, mas é como vizinha também. Minha gata puxando a vassana pra trás da porta, não, uma hora ele vai ter que ir embora. Acordei, minha gata tava cadastrando eu no capo. Fala, não, ele vai conseguir um emprego, telemarketing é essencial, ele precisa... Você é o que tem supletivo? Não, você é o segundo grau, né, cadastrando. Então, eles não ficaram tão felizes, mas tiveram que se acostumar. Eu juro que um dia de madrugada, posso estar imaginando coisa. Eu tava indo no banheiro, três da manhã, indo no banheiro, do nada, eu passei pelo meu gato, ele tava parado na porta da minha mãe, e eu juro que eu escutei ele falando, não vai embora, não? Eu juro. Falei, mãe, você ouviu? Ela falou, vai dormir, Afonso, pelo amor de Deus. Ela falou, vai embora. Eu falei, ó, falou de novo, mãe, falou de novo. Então, os gatos, não é que eles não... Eles gostam como visita. Os cachorros ficaram felizes pra caralho. Porque o cachorro, ele é feliz, né, então ele gosta da gente em casa, ele gosta da gente vagabundo, né? Quanto mais vagabundo você é, mais o cachorro gosta de você. Pode ver? Mendigo, eles amam mendigo. O cachorro tá assim, ei, ei, ei. Já chegou bêbado em casa com o cachorro, sabe que você tá bêbado? Ah, tá bêbado, né, filha da puta? Tá bêbado. Ele, vem que faz carinho, faz carinho de bêbado. Faz carinho de bêbado. Você deixa lamber a cara. Deixa eu lamber a cara. Tá bêbado, você gosta, você gosta que eu sei. Tá bêbado, né, filha da puta? O cachorro tá sempre feliz, já viu que o cachorro tá sempre feliz? E às vezes você fala, vai pra lá. Ele vai pra um canto, aí você só finge que vai olhar pra ele e já faz. Ele tá me olhando, tá me olhando, né? Ele não tem senso crítico. Ele não tem senso crítico. Ele não sabe a hora de parar de ser feliz. Às vezes eu tava chateado que eu não tava trabalhando. Ficava, ei, que Deus do céu. Tá com essa cara aqui. Ah, não, tô desempregado. Não era desempregado? Comediante, mesma coisa, cara. Vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. Eles não sabem a hora de parar de ser feliz. Já aconteceu de morrer um parente? Morre o vô. Vai todo mundo pro velório. Aí fala, vamos não, vamos todo mundo lá pra casa. Aí tá um clima de bosta, porque o vô era o vô. Todo mundo amado. Todo mundo chateado. E o cachorro no meio, ei, ei, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Cadê o vô? Cadê o vô? Ei, gente, cadê o vô? Eu guardo aquele carinho dele com a mãozinha tremendo. Cadê o vô, gente? Cadê o vô? Cadê o vô? Aí o gato grita lá do canto. Ele tá morto, idiota. O vô morreu. Foda-se, eu vou me lamber meu cu aqui na frente de vocês, tá? O cachorro não tá nem aí, ele tá lambendo o cu na sua frente, você tá vendo. Ele tá vendo o que você tá vendo. Ele olha pra você e fala, quer um lambidão na cara depois de eu lamber meu cu? Fala, não. Eu gosto, eu gosto. Ficou eu... Foi muito bom receber essa passagem que eu tive. Apesar de ser ruim, um ano ruim, eu convivi com a minha mãe durante sete meses. Eu acho que se não tivesse acontecido isso, eu não teria tido essa convivência com ela. Foi muito legal conhecer a minha mãe depois de adulto. Eu, adulto, vendo ela. Porque foi uma desconstrução. Eu tinha imagem da minha mãe quando eu era criança, quando eu apanhava. Eu morava com a minha mãe quando eu apanhava. Tinha, tipo, 22 anos. Então... Nossa, eu apanhava muito a minha mãe. Teve uma vez que a gente tava na cozinha, eu faço muita piada sobre isso. Ela falou, ah, mas a mãe não batia tanto assim em vocês. Ela falou na mesa. E eu com medo do cara de falar, bati e tomar um socão. Falei, ah! Não, minha mãe batia muito. E agora eu voltei adulto. Só que adulto há uma desconstrução, porque não é mais aquela sua mãe, você não é mais uma criança. Então, tem quase uma inversão de papel. É muito estranho, porque ela tava muito boazinha. Deixa que eu lavo a louça. Deixa que eu faça isso aqui. Deixa. Pode dormir até mais tarde. E aí eu comecei a pensar com uma coisa que eu nunca achei que ia pensar. Comecei a pensar, talvez eu que fosse cuzão e merecesse apanhar mesmo, sabia? Não, porque minha mãe batia muito na gente. Eu tava sempre com essa memória. E aí aconteceu um bagulho que me assustou muito. Teve um dia que eu tava tomando Coca-Cola num copo de visita. Vacilo, vacilo. Vacilo. Só tava de passagem, achei que devia. Não devia. Foi vacilo meu. E toda mãe tem um jogo de visita que tá escondido atrás do Duralex. Se você não sabe, ela escondeu melhor ainda, tá? Tá bem escondido atrás das formas. Aquele jogo do visita, mas é uma visita que nunca vai chegar na casa dela. Eu não sei pra quem que é aquela visita. Um dia você fala, mas que visita? Não, Jesus, quando vai voltar, ele vai tomar nesse copo. Falei, mãe, não vai. Aí peguei esse copo de visita, não sei porquê, peguei daqueles mais compridão pra tomar Coca, calor pra caralho. Eu tomando aqui a Coca e mexendo no celular. Só que esse copo de visita, ele tem um negócio que ele gosta de chamar atenção. Ele gosta de... que fica olhando pra ele. Não gosta de... Ai, duas coisas ao mesmo tempo. E eu mexendo no celular, tomando Coca, aí fui fazer alguma coisa no celular que precisava das duas mãos. em que que eu fui colocar o copo? Em que que eu fui colocar o copo na quina aqui? O copo, ele não é que... Ele caiu, ele se jogou. Eu acho que ele pra chamar atenção. Ele se jogou, falou, Ah, é? Você não tava me dando atenção? E vai. E aí ele se jogou. A hora que ele foi caindo, foi câmera lenta, assim. O gato passou por mim e falou, Finalmente vai embora. O copo foi caindo, a hora que ele bateu no chão, não é que ele fez barulho, ele fez um scan. Ai, Cecília, eu tô quebrando, Cecília. Me derrubaram de costas, eu tô em caco, Cecília. Meu Deus, ele me quebrou do joguinho. Ai. O copo foi, eu cheiro, ai, 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 Cecília. Travei, eu não consegui me mexer, porque tava cheio de caco de vidro e eu tava todo cagado. Rebostei o efeito em mim. Minha mãe veio correndo, parou na porta, fez, Filho, tá tudo bem? Machucou o pé? Não se mexe, tá? A mãe vai pegar a pá e a vassoura pra dar uma limpadinha pra você não se cortar. Não se mexe, pelo amor de Deus, não quero que você se fira. E aí, foi. E eu nunca senti tanto medo na minha vida quanto nesse momento. Eu montei um grupo com meus irmãos, falei, rapaziada, a mãe foi substituída, tem um reptiliano no lugar dela. Meus irmãos falaram, procura o zíper, procura o zíper. Sabe por quê? Porque se ela tivesse me batido naquele momento, a gente quitava nossas dívidas. Se ela tivesse me batido, acabava ali o negócio do copo. Se ela tivesse brigado, se ela tivesse perneado, acabava ali. Mas ela não bateu, o que foi pior. Porque a todo momento eu achava que eu ia apanhar. Eu passava, ela fazia assim, eu falava, é agora, é agora do copo. Momento de tensão, eu abaixava, ela abaixava, ai, 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 mãe. Não, foi uma boa convivência, porque eu descobri várias coisas, cara. Foi tipo ver um filme de terror que você viu nos anos 90. Lembra o Chuck? Você viu o Chuck e aí você tinha medo. Agora adulto, você fala, se eu quiser, é igual a mãe. Você olha e fala, sério que eu tinha medo desse umpa-lumpa? De verdade? E eu descobri que não importa quantos anos você tenha, não importa o seu cargo, não importa quanto dinheiro você ganha, não importa nada. Se você está na casa da sua mãe, quem manda é a sua mãe. Ah, mas eu que comprei a casa. Ela te deu a vida, acabou. Esse argumento bate qualquer coisa. É a sua mãe que manda naquele lugar. Você vai visitar a sua mãe, você e o Bill Gates. Vai entrar em casa, sua mãe fala, fala pra esse maluco de óculos tirar o tênis pra entrar na minha casa, eu passei pano agora. Fala, mãe, pelo amor de Deus, é o Bill Gates. Fala, não quero saber se é Gates, se é é hétero. Não perguntei o que ele faz com o cu dele. Fala, pelo amor de Deus, mãe. Foi muito maneiro, foi muito maneiro ter essa convivência, mas foi desconfortável, porque durante a pandemia, não sei se você sabe, mas houve uma migração dos filhos que deram errado voltando pra casa dos seus pais, porque eles falaram, não, eu vou morar em São Paulo e viver de arte. Veio a pandemia, fala, mãe, posso voltar a morar com a senhora, por favor? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, se você é adulto e voltou a morar com a sua mãe, você acha ruim, eu tenho uma notícia pra te dar da sua mãe que mandou por mim, tá? Pra ela é pior ainda. Ela odeia o fato de você voltar a morar com ela depois de adulto, odeia! Porque por fora ela tá falando, não, pode vir, filhinho, mas por dentro tá... Desgraça! Desgraça! Filho da puta, foi fazer a DM também! Cara, porque a gente... Nós somos os únicos animais da natureza que voltam a morar com os pais depois do adulto. Nós somos os únicos animais... Você nunca vai ver um filho do João de Barro voltando pra casa do seu João. Pai, posso ficar um tempo com o senhor? Peguei a Sibeli chupando um sabiá. Falei, pode ficar com essa casa de barro, Sibeli, que eu construo outra, vou ficar com meu pai. Eu voltei, ficou eu e minha mãe, às vezes o namorado da minha mãe tava lá também, porque minha mãe tá namorando agora. O quê? Minha mãe, cara, eu nunca entendi isso que vocês estão falando. tá namorando o Gerso. O Gerso é pobre, é engraçado que o Gerso é pobre. Lógico que é pobre, o nome do cara é Gerso. Qual que foi a última vez que você viu um Gerso de Lan Rover? Nunca! O Gerso é pobre pra caralho, é engraçado. Ele é pobre, mas gente boa pra caralho. Mas é pobre. Nunca vai abrir uma Forbes e ver os homens mais ricos do mundo. Gerso! Não, ela gosta pra caralho do Gerso, eles fizeram uma tatuagem do Infinito no pulso. Fizeram. Falei, o que que é isso aí, mãe? Ela falou, isso aqui é o Infinito. O número de homens que te abandonou, ela falou, cala a boca, Afonso, isso aí é... Teve um dia que tava em casa, eu, minha mãe, e o Gerso. O Gerso tava no quarto da minha mãe, eu e minha mãe na sala. Do nada, a gente conversando, escutamos uma buzininha. Isso era 8 horas da noite, numa quinta-feira. Minha mãe baixou na hora, assim, ó. Porque o velho tem um negócio que pra levantar, ai, ajuda, ajuda. Mas quando acha que é cobrança, o que que foi que você assustou? Ela falou, vê se é o cara de dredom. Falei, mãe, quinta, oito da noite, ela falou, ele vem em horários misteriosos. Vê se é um cadete, o cadete, o cara de dredom. Falei, o que? Ela falou, é um cadete, o cara de dredom, é um cadete. Que é sempre um cadete, é o mesmo cara, Brasil todo, tá? Isso aí eu pesquisei, é o mesmo cara que vende pra todo mundo. Vocês que tem o de letrinha japonesa, eu sei que são vocês. É o mesmo cara, ele sai do Rio Grande do Sul vendendo dredom, ele vai subindo e sobe até Manaus e desce vendendo rede. É o itinerário dele. Vê se é o cara de dredom. Falei, o que? Ela falou, vê se é o cara de dredom. Eu falei, a moto, tá disfarçado. Falei, o que? Ela falou, é a Márcia falou que eles estão se disfarçando pra cobrar. Falei, mãe, eu abri a coisa, o cara falou, pizza? Falei, é pizza. Ela falou, você pediu pizza? Eu falei, não. Ela falou, então não confia. Se afasta da janela lentamente. não, eu falei, não, tô indo pra guerra. Saí na frente do portão, olhei assim, o cara falou, Alice? Falei, Afonso? Falei, aí? Falei, Afonso aqui. Vai ser um motoboy trans, tá se apresentando. Ele falou, tem alguma Alice aí? Eu falei, tem Cecília, serve? Minha mãe que tô lá de dentro, tem Cecília nenhuma não, cara de dredom. Tá disfarçado, cara de dredom. Uma doida que mora numa casa lá do fundo. O cara falou, Alice? Falei, para de repetir, Alice? Falei, tem Alice? Falei, não tem Alice. Falei, tem certeza? Falei, olha, eu moro há 21 anos aqui. Se a Alice não apareceu até agora, pensa numa mulher que se esconde bem. Já deu até enchente na minha casa. Tinha gás boiando, se não tivesse uma Alice. Falei, mano, para de piada, tô procurando a Alice. Falei, mas não tem nenhuma Alice. Ele falou, qual que é o endereço aí? Falei, qual que é o endereço você vê? Lógico, não confio no cara que tá na minha casa, não sabe meu endereço. Como que você chegou na minha casa, você não sabe meu endereço? Ninguém, desde os 11 anos de idade, eu não confio na humanidade. Não confio, não confio. Quando eu tinha 11 anos de idade, teve uma vez que eu tava sozinho em casa lavando a louça, até os 14 eu trabalhei de diarista pra minha mãe. E aí, depois eu virei essencial que eu entrei pro telemarketing. Tava lavando a loucinha, meu irmão mais novo tava na creche, minha mãe tava trabalhando, meu irmão mais velho tava em algum lugar fumando maconha. Eu lavando minha louça, eu escutando meu Zezé de Camargo, do nada eu escuto uma buzinha. Aí eu falei, não vou parar, não vou nem procurar o pano, sair só com metade do corpo, quando você é criança você não pode sair o corpo todo. Só metade do corpo aqui, o cara falou, tudo bem, vim buscar o casco do gás. Falei, casco do gás? Ele falou, é o casco do gás, sua mãe comprou. Falei, minha mãe não comprou o gás? Ele falou, comprou sim, sua mãe comprou o gás. Falei, minha mãe comprou o gás. Ele falou, é sua mãe, eu falei, a Cecília? Ah, o que vai tomar no cu? Vocês tão julgando uma criança de 11 anos, né? Uma criança de 11 anos, que tava sozinha em casa, e foi abandonado pelo pai. O quão escroto vocês são? Vocês são, olha, eu vou cancelar vocês, vocês são bem filha da puta, vocês tão julgando uma criança de 11 anos em neveza. Aí eu falei, é, minha mãe é a Cecília. Falou, é, sua mãe é a Cecília, ela comprou o gás, aí falou pra eu vir buscar o casco. Falei, cadê o gás? Falei, sua mãe Cecília tá trazendo. Falei, é, ele falou, tá trazendo. Falei, eu não vou entregar o casco do gás, você não me dá o gás. Falei, rapaz, eu só vim buscar o casco do gás, sua mãe já tá com o gás. Falei, moço, eu não sou burro não, hein? Eu não vou entregar o casco do gás, você não me dá o gás. Aí ele falou, olha, sua mãe é a Cecília, falou pra falar o seguinte, se você não entregasse o casco do gás, quando ela chegasse, ela ia te dar uma surra. Aí eu pensei no alto dos meus 11 anos, falei, minha mãe falaria isso pra uma pessoa? Falei, vou buscar o casco do gás, moço, aí fui buscar o casco do gás, trouxe, entreguei pra ele, colocou na moto, saiu buzinando, falou, tchau, filho da Cecília, foi, tchau, moço do gás. Foi embora, voltei a lavar minha louça, sete da noite, chega minha mãe, sem o gás. Ela entrou em casa, eu fui seguindo ela com o olhinho assim, ela foi pro quarto, falei, mãe, cadê o gás? Ela falou, que gás? Queixinho começou a tremer na hora aqui já. O queixinho tremei, não ia pra caralho já. Sabe quando você começa, se explicar chorando, sem nem ter apanhado ainda? Eu falei, o gás. Ela falou, que gás, Afonso? Eu falei, o gás do homem, ele veio aqui em casa e falou, que a senhora tinha comprado um gás, eu tava lavando a louça, aí eu falei, moço, vamos te dar o casco do gás. Aí ele falou, eu só vim buscar o casco, sua mãe tá trazendo um gás. Aí ele falou, olha, se você não entregar o casco do gás, sua mãe falou, que vai estar na sua. Aí eu falei, eu não vou entregar, ele falou, que vai apanhar. Aí eu entreguei o casco do gás, não tem gás, eu mando uma surra. Resumindo, tomei uma surra. Nossa senhora, o casco do gás? Tem noção do quanto valia o casco do gás? Fazer a correção monetária, agora dá pra comprar um Celta, filho. O cara falou, qual que é o endereço aí? Eu falei, qual que é o endereço que você veio? Ele falou, o Roberto Ribeiro da Mota 516. Não devia ter falado em voz alta agora que tá gravando, mas tá. Devia ter pensado em outro endereço, mas que só veio esse automaticamente. Aí eu falei, acertou, miserável. Ele falou, Alice. Eu falei, para de repetir, Alice, filho da puta. Tá parecendo um Pokémon, caceta. Ele falou que eu preciso entregar essa pizza pra Alice. Eu falei, não tem nenhuma Alice, eu não conheço nenhuma Alice. Minha mãe tá lá dentro achando que é o cara de dedão, tá assustada pra caralho. O cara falou, vocês também tão devendo pro cara de dedão? Eu falei, é, ele falou, irmão, eu só queria entregar a pizza. Eu falei, pois é, mas eu não conheço você, são nove horas da noite, quinta-feira. Ele falou, cara, já tá paga. Eu falei, deixa eu ver se a Alice tá lá dentro. Às vezes a Alice, eu abro a caixa da pizza, a Alice aparece do nada. Aí peguei a pizza, falei, cadê a Coca? Ele falou, não queria nem pizza, quer Coca? Que raiva, né? Por que a pessoa compra uma pizza sem Coca? não tem nada pior do que comer uma pizza no C, comer pizza com Tang, você faz o suco bravo. Às vezes é frisco, você fala, vai tomar frisco? O que que você compra pizza? Vocês não tem dinheiro pra comprar? A pizza desce chateada na sua garganta, ela vai descer, não vou descer. Tang, goiaba é desaforo, não. Entrei com a caixa de pizza, coloquei em cima da mesa, minha mãe falou, que é essa pizza? Eu falei, da Alice. Ela falou, que é Alice? Não tenho ideia, ela falou, nem conheço, já adoro a Alice. Abri a caixa de pizza, ela abriu, eu bati, eu falei, não, calma, ela falou, o que que foi? Eu falei, eu quero descobrir quem que é essa Alice. Ela falou, pra quê? Eu falei, não, vou descobrir pra agradecer e bloquear. Ela falou, você vai bloquear? Eu falei, eu vou bloquear essa doida, do nada, apareceu com o endereço daqui de casa, sem eu nunca ter falado. Ela falou, Afonso, você vai bloquear uma pessoa que te deu uma pizza? Eu falei, eu vou. Ela falou, Afonso, já tá aqui, a pizza, pelo amor de Deus. Eu falei, eu vou ligar, peguei o telefone, comecei a ligar na pizzaria, minha mãe ficou do lado. Pergunta o preço da pizza, pergunta o preço. Pergunta o preço da pizza. Eu falei, calma que não atendeu. Ela falou, então, pergunta o preço, foi calma, já tá paga. Ela falou, não quero saber, eu quero saber quanto é o preço da pizza, que pagaram pra nós, quem que é essa Alice? Quero saber o que é Alice, pergunta o preço da pizza, pergunta o preço da pizza. Eu tentava falar no telefone com sua mãe do lado, que que é, que é pra mim, é pra mim, é pra mim, é pra mim, é, ela falou, sangue aqui, ô satanás. A mulher atendeu, falou da pizzaria tal, eu falei, tudo bem, é da pizzaria, é que mandaram uma pizza aqui pra casa, a mulher falou, isso aqui é uma pizzaria, senhora, a gente faz isso. Eu falei, da pizzaria Cavalos, moça, que veio com bordas de ferradura na minha cara aqui agora. Ela falou, não moça, tem muito, é, tem muito trote sendo passado aqui, a gente tá com um fluxo muito grande, pra que, o que eu posso te dar? Falei, que mandaram uma pizza sem eu ter pedido. Ela falou, estou mandando motoboy pra retirar. Falei, não moça, não é bem assim também, calmou. Calmou que a Alice mandou pra nós. Ela falou, o que é a Alice? Falei, eu não tenho ideia. Quero saber quem que é a Alice. Ela falou, senhor, eu não tô entendendo nada. Minha mãe, pegou teu preço da pizza, pegou teu preço da pizza. Falei, qual que é o preço da pizza? Ela falou, mas não tá pago. Eu falei, só quero saber o preço, que minha mãe quer saber o preço. Minha mãe falou, o preço da pizza! A mulher falou, qual que é a pizza? Eu falei, 12 pedaços. Era francotipiri, mignon e mexicano. Aí eu falei, é esses sabores. A mulher falou, 90 reais. Eu falei, 90 reais? Minha mãe falou, 90 reais. Sabe aquele meme do 3 reais? 3 reais? 3 reais? Foi exatamente assim que aconteceu. Minha mãe falou, é o preço do edredom. Cara, a hora que ela falou 90 reais, eu juro por Deus, que eu fiquei tão assustado, que eu desliguei na cara da mulher, no susto. Ei, cara, e 90 reais? Na verdade, não foi assim que eu não estava em 1990. Ninguém mais desliga o telefone assim. Era do caralho desligar o telefone assim, não era? Você desligava, você começava a xingar o aparelho. Toma no cu também, não liga mais na minha casa, filha da puta. Você tinha certeza que estava desligado. Você batia, você fala, filha da puta. Hoje em dia é tão chato, não é que você está assim, tá bom, tá. Tá bom, tá bom, já entendi, tá bom, tá. Toma no cu chato pra caralho, só escuto uma vozinha, tô te ouvindo ainda, tá? Desliguei o telefone, e minha mãe falou, 90 reais? Falei, 90 reais? Falei, não sei nem o sabor de uma pizza de 90 reais. E foi pegar, falei, calma mãe, ela falou, o quê? Falei, vai estar envenenada. Falei, Afonso, ninguém quer envenenar você, você não é bosta nenhuma não, Afonso. Ainda se fosse o Tiago, tudo bem, agora você? Falei, obrigado pelo apoio sempre. Ela falou, Afonso, ninguém quer te envenenar. Falei, como que você sabe? Falei, ninguém quer matar uma pessoa, mata com uma pizza de 90 reais, Afonso. Quer matar? Mata na promoção de calabresa. Falei, como é que você sabe disso? Ela falou, só sei, só sei. Falei, mãe, vai estar envenenada. Falei, não está envenenada. Falei, eu não sei, você não sabe. Ela falou, como que você acha que está envenenada? Falei, eu acho que é o seguinte, quando eu tinha, quando eu tinha, não, eu fui fazer show em Porto Alegre, eu escutei uma história que eu fico sempre meio ressabiado quando eu ganho comida. Olha essa história, tinha um casal lá do Rio Grande do Sul, porto alegrense, eles terminaram o namoro, a mina terminou com o cara, o cara não queria terminar, terminaram o namoro, o cara ficou meio pistola, só que foi pro lado dele. Três meses depois, esse cara mandou chocolate pra casa da mina. Spoiler alert, estava envenenado o chocolate. Olha isso, mandou o bagulho envenenado. Aí essa mina pegou o chocolate, viu que era do cara, nem, ui, credo, daquele mocorongo. Mocorongo é um ótimo xingamento que a gente tinha que trazer de volta. Pegou, olhou do mocorongo, nem fudendo que eu vou comer isso aqui, deixou num canto. O pai dessa menina foi visitar ela. Ele falou, de quem que esse chocolate é aqui? Ela falou, ah, do traste lá. Traste é outro xingamento muito bom. Ela falou, de quem? Falou, ah, do estrupício. Outro maravilhoso. Ele pegou o chocolate e falou, posso comer? Ela falou, pode, não vou tocar nisso daí. O pai pegou o chocolate, mas não comeu naquele momento, ele levou pra comer em casa. Esqueceu dentro do carro esse chocolate. No outro dia, ele foi trabalhar, viu que o chocolate estava lá, falou, vou levar pra dentro da empresa. Dentro da empresa, esse cara pegou o chocolate e deu pro cara que é o contador. O contador pegou, só o pessoal, o supletivo tá entendendo? Começou na mina, tá conseguindo compreender, tá? Vai cair na prova, hein? E aí, e aí ele, ele pegou esse chocolate, o contador, saiu da mina, pai, pai, contador, contador, pegou esse chocolate, não comeu também, deu pro estagiário, o estagiário comeu e morreu. Olha a bosta da vida do estagiário. Estagiário foi comendo, ai, é foda aí, porra. Puta, não devia ter feito ADM aí. O cara morreu, não tinha nada a ver com a história. E aí eu contei essa história pra minha mãe, sem falar as piadas, só a parte séria. Minha mãe olhou pra mim e falou, isso aqui é pizza, não é bombom. Eu falei, ô, mas não entendeu nada, a desgraça. Ela falou, Afonso não tá envenenado. Eu falei, você não sabe se tá envenenado, nós não vamos comer enquanto não souber se tá envenenado ou não. Ela falou, não está. Eu falei, enquanto não souber, a gente não toca na pizza. Ela fez um silêncio, que a gente fez. Gerson, vem cá comer uma pizza. Saudade do caralho do Gerson, sabia? Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Sabe que o primeiro show que eu fui fazer pós esses sete meses parado, que a gente é muito, é muito desessencial mesmo, pra ser o cara. Sabe que a gente é tipo aquela comediante, é tipo aquela criança que ela fala, vou me esconder da minha mãe pra ver se ela sente minha falta. Quatro dias depois, vou esconder da mãe pra ver se ela sente falta. Quatro dias depois, você aparece com fome, mãe, você não me achou, eu tava escondido. Ela falou, você se escondeu? Primeiro show que eu fui fazer pós a quarentena, pós esse tempo que eu fiquei parado, foi no Hilários SP. Terminei, eu fiz essa história da pizzaria, dez minutos de show, foi muito legal voltar aos palcos. Terminou o show, fiquei um tempo no camarim, tava indo embora, tô lá fora esperando o meu Uber. Do nada, eu escuto um, tinha uma mina mais ou menos há uns 25 meses, foda-se, eu não sei quanto que é, eu sou de humanos. Ela tava perto o suficiente pra falar comigo, eu tô esperando o meu Uber mexer no celular, ela falou, Afonso, só uma voz. Aí eu olhei, ela fez, tudo bem, Alice? Falei, mentira, Alice Pizza? Alice Pizza parece o apelido de uma mina que tem problema de suor, né? Alice Pizza? Ela falou, eu, eu mesmo. Falei, moça, você me assustou, ela falou, desculpa, eu não queria fazer você passar por isso. Aí eu falei, ué, você mora, mora em Curitiba, tá passeando aqui? Ela falou, não, não, mora aqui em São Paulo. Falei, eita. Falei, moça, meu tio é da polícia, nem vem não. Ela deu risada, ela falou, não, Afonso, desculpa, eu não queria fazer você passar por esse susto, na verdade, eu só queria te animar, eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim. Eu passei um período muito difícil na minha vida, eu tinha depressão, comecei a te assistir, eu falei, sarou? Ela falou, não, mas gosto muito de você. Você me ajudou muito nos momentos de depressão, eu fazia dar risada, era você e os quatro amigos, você me animou, sem você saber, você não é de ser essencial, você é muito importante, lembre-se disso, e eu queria te animar, porque eu sei o quanto você fez por mim, eu sei o quanto você estava triste, por isso eu te mandei uma pizza para deixar você feliz, pelo menos uma noite dessa que você não estava trabalhando, desculpa por ter feito isso por você, tá? E aí ficou um climão, assim, ficou um climão, não tive ninguém aplaudindo, era só eu envergonhado por ter feito um monte de piada com uma pessoa que queria me animar. Aí ela falou, desculpa, não vai acontecer de novo, eu falei, não, pode acontecer, tá doida? E manda sushi, eu gosto de sushi pra caralho, eu vou te passar um endereço novo que eu estou. Ela deu risada, falou, desculpa Afonso, desculpa, não, deu um texto, ela falou, não vai acontecer de novo, não, pode acontecer, aí ficamos com piadinha, ela foi saindo, ela falou, desculpa, tá tudo bem, quando ela ia entrar no carro, eu falei, Alice, ela virou, eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, pode sim, eu falei, por que você não mandou coca, filha da puta? Senhoras e senhores, muito obrigado, meu nome é Afonso Padilha, obrigado pela pergunta de todos, obrigado por ter vindo, espero que você esteja divertido, tanto quanto obrigado, tá? Obrigado por ter participado de mais esse pessoal de comédia, obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou com muitos aplausos, Nelson Carvalho! Aê! Muito obrigado, moça! Muito prazer, meu nome é Denison, tô responsável por abrir o show do Afonso aqui, já abriu outras vezes, alguém aqui já me assistiu? Eu! Só você, moça, muito obrigado, o sucesso chegou! Na verdade, ela é minha irmã, ela faz isso sempre que ela vem. Eu? Só eu! Semana passada, né? Caraca, gosto muito de começar a me apresentar, meu nome é Denison, eu descobri o significado do meu nome, eu tava na escola, era o primeiro dia, no oitavo ano da minha escola, e a professora perguntava o nome de cada um, ia passando pra trás, qual é seu nome? Ia passando pra trás, seu nome ia passando pra trás. E aí eu tinha vergonha de falar o meu nome assim, pra muita gente. Ela falou, qual é seu nome? Eu falei, Denison. Ela falou, diferente. Qual o nome do seu pai? Eu falei, Denis? Ela falou, por isso é Denison. Porque o som significa filho, então você é o filho de Denis, você é o Denison. Chupa, toma, valoriza, é. Falei, muito obrigado, professora, você salvou minha vida. Ela falou, seu nome é Denison, porque você é o filho de Denis, você é o Denison. Falei, muito obrigado, professora. Aí tinha um moleque atrás de mim e falou, meu nome é Cleberson. O nome do meu pai é Mauro, professora. Aí um climaço na aula, assim, um climaço. O moleque lá no fundo falou, e o do vizinho dele é Cleber, E aí começou o bagulho. Caraca, que mundo maluco. Eu gosto muito de fazer show assim, que é um teatro-bar, que legal. Eu gosto de fazer show em bar, em pizzaria, essas coisas. Eu estava na pizzaria, e eu tenho muita cara de trouxa, e isso me prejudica bastante nos locais. Aí o garçom vem me atender, ele vem me atender com cara de trouxa também. Eu já falei, putz, vai dar merda, porque trouxa com trouxa, só dá errado. Ele falou, qual pizza você vai querer? Eu falei, vou querer a pizza da promoção. Ele falou, a pizza da promoção é de catupiry. Eu falei, vai tomar no teu cu catupiry, nem sabor, como assim pizza? Como assim pizza de catupiry? Ele falou, a pizza da promoção é de catupiry. Você quer borda de quê? Eu falei, de frango. E eu buguei a cabeça dele, eu vi ele chorar. Cara, o mundo está estranho, mano, o mundo está estranho, os hospitais estão cheios. Eu sou pobre, eu sempre fui no hospital ruim, então para mim é complicado. Você sabe que o hospital é ruim quando é o próprio paciente que chama o próximo, assim. que o médico não te dá tchau, né? O médico não te dá tchau, ele fala, chama o Cleiton para mim lá quando você sair. Ele te passou uma função, você trabalha para ele agora. Deixa a porta aberta, ele já desistiu, deixa a porta aberta. Já viu esses médicos que você mesmo passa o seu medicamento? Ele fala, você está tomando o quê? Você fala, paracetamol. Ele fala, continua. Tá bom, tá bom. Porra, eu fui no hospital que era um médico muito bonito, assim. Não dá raiva de médico muito bonito? Dá raiva de médico bonito, assim. Porra, para mim, médico é manco e feio. Olha o Dr. House aí, o melhor que a gente tem. Porra, 24 anos, bonito, formado em medicina, cara, você está maluco? Entrei com sinusite e saí com a ultima baixa. Sabe o que é isso? Eu também não quero mais me consultar aqui, não. É, as coisas são complicadas. Eu nunca fui o transão dos meus amigos, nunca fui. Esses dias eu... Calma aí, ô transão, peraí. Esses dias eu estava com a minha na cama, ela estava aqui do meu lado, claro. Aí ela falou, me conta um segredo seu. Eu falei, me conta você, um segredo seu. Aí ninguém falou nada. Aí do nada, então, porque já tentaram comer o meu que eu não consegui reagir. Aí ficou um clima. Aí eu falei, e tu? Se liga nessa história. Esses dias foi uma menina lá para casa, a gente coitou, acho que é assim que fala. E aí ela foi para a janela fumar. Ela foi para a janela fumar e eu fiquei na minha cama com uma mantinha, né? Então, uma mantinha das americanas, aquelas que não esquenta, sabe aquela azulzinha que não esquenta? E eu estava com a minha mantinha aqui das americanas de boa aqui, ela fumando na janela. Ela falou, qual foi a coisa mais louca que você fez no sexo? Aí eu falei, sexo? Ela deu uma risadinha, falou, você é engraçado. Eu falei, oxe. Eu falei, e você? Ela falou, e meu ex, a gente curte um negócio chamado BDSM. Você curte? Eu falei, eu curto KLB, moça. Ela falou, o negócio de amarrar, de enforcar, de deixar vendado. Eu falei, o nome disso é sequestro, não é não? Que a gente chama, lá em Ceilândia, a gente chama como sequestro, não sei aqui. Ela falou, eu quero que você me amarre e você só me solta quando eu gozar. Pensa numa moça que ficou com a mão roxa. Eu vou coçar o meu nariz. Eu vou coçar o meu nariz aqui. Ah, merda. Caralho, que doideira. Botei mais minha mantinha aqui pra cima, que eu já fiquei, que loucura, que doideira. Falei, mas qual foi a coisa mais louca que aconteceu com você? Aí eu juro que ela falou assim, uma vez, meu ex me desvendou e quando eu abri o olho tinha uma colher no meu cu. Falei, oi? Tinha uma colher no meu cu. Você curte? Eu falei, o que? Colher? Eu curto na gelatina, né moça? Na sopa, né? As colheres daqui de casa não são nem tramontina. Eu vou falar pra você. Sabe essas colheres que dobram no sorvete quando pega? Vai pegar a cu? Tu é doido que vai pegar a cu? Mas é o cabo a ponto. Eu tinha várias dúvidas pra fazer com ela. Ela falou, você é engraçadinho. Eu falei, sai fora. Pra você ter que ir lá em casa, hein? Eu falei, vou, mas não vou tomar açúcar, hein moço? Tchau, fiquem beijo. Obrigado. Faça muito barulho pra receber meu amigo Luca Mendes. Palmas pra ele. Mais palmas pro Berson Carvalho. Palmas pra ele. Palmas pra ele. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês. Eu só queria fazer um pedido que o pessoal da produção pediu pra ninguém roubar essas velas que tem nas mesas. Se for de Osasco, não leva, por favor. A não ser que tu more no Amapá. Aí pode levar elas embora. Mas... Não, já passou bastante tempo, já posso falar disso. Pô, eu tô feliz, cara. Tô feliz de estar fazendo o show, de voltar a ver o pessoal de perto de novo, né? Porque eu não sei vocês, eu não aguento mais ficar fazendo coisa por videochamada, né? Que a gente só faz coisa por videochamada, agora tudo, tudo, tudo. No começo da quarentena, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma consulta com uma nutricionista online. Ela tirou minhas medidas, ela disse que em duas semanas eu emagreci 12 pixels. Não, porque agora que a gente percebeu que não precisamos sair de casa, ninguém mais quer sair pra trabalhar, né? Eu acho que qualquer dia desse tu vai chegar no semáforo aqui, vai ter um telão e o cara na casa dele fazendo malabares pra ti, tá ligado? Embaixo o pix dele pra tu depositar pra ele. Não, porque ninguém aguenta mais, cara, esse negócio da quarentena, né? Pô, eu lembro no começo que tava todo mundo respeitando certinho. Lembra no começo que todo mundo se cumprimentava dando cotovelada um no outro, né? Aí passou um tempo e já passou pro antebraço, né? Aí depois, uns dois meses atrás, já voltou pro soquinho de novo, né? Agora a gente tá dando tapinho, soquinho já. Janeiro a gente vai estar lambendo a mão e passando na cara do outro, já. Eu lembro que logo quando tava começando a pandemia, não tinha começado a quarentena, então tava tendo alguns shows ainda, aí eu fui fazer um show num bar, aí eu fui no banheiro do bar, quando eu saí do banheiro, um cara me reconheceu, ele falou, fala, Luca. Aí eu falei, ô, tudo bem? Aí eu fui lá cumprimentar ele, porque eu raramente sou reconhecido, né? Então quando a pessoa me reconhece, não, quando a pessoa me reconhece, eu que peço pra tirar foto com ela, né? Aí eu fui até o cara pra cumprimentar ele, quando eu estiquei a mão pra cumprimentar assim, ele fez assim, eu falei, o que que foi? Ah, é por causa do corona? Aí ele falou, não, não, é que tu acabou de sair do banheiro, né? Aí eu falei, mas eu lavei a mão. Aí ele falou, mas é estranho te cumprimentar sabendo que tu acabou de encostar no teu pau, né? Aí eu falei, cara, eu sair do banheiro e te cumprimentar é a mesma coisa que se eu tivesse saído da minha casa e ter te cumprimentado. Porque na minha casa eu também tava com o pau na mão. A diferença é que tu não sabia. Aí ele ficou me olhando meio estranho assim, aí eu falei, não, e detalhe, eu sou canhoto, ou seja, a mão direita não encostou no meu pau, né? E mesmo se eu fosse destro, tu tem que ser muito otimista em achar que eu uso cinco dedos da mão pra segurar meu pau, entendeu? Eu posso mijar tranquilamente e ainda tenho três dedos limpos pra te cumprimentar. Aí ele ficou me olhando meio estranho assim, ele falou, é não, tem razão. Aí quando ele apertou minha mão eu falei assim, mas é bonzão mijar coçando a bunda, né? Eu fico feliz de estar voltando. Eu tava com saudade de ver as pessoas assim, sabe? Mesmo em São Paulo, que eu tenho um pouco de medo das pessoas aqui em São Paulo, eu tenho bastante medo, cara. Eu não sei vocês, mas principalmente à noite, assim, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas uma vez eu tava, eu tava no, fui pegar um dos últimos metrôs da noite, mais ou menos, era meia-noite, mais ou menos assim, e aí eu entrei no vagão, eu tava sozinho no vagão. E aí, do nada, entrou um cara e sentou na minha frente. Eu pensei, morri? O meu cu saiu do metrô. Falou, tô indo de Uber, se fode aí. Eu fui o resto do caminho olhando pra câmera de segurança e apontando pro cara, falando, eu não conheço ele. Eu não conheço. Quando eu olhei pro cara, ele tava fazendo a mesma coisa. Eu não conheço. Cara, porque meia-noite em São Paulo, todo mundo tem medo de todo mundo. Eu tenho medo de qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma senhora de 80 anos que eu vou ter medo dela. Aliás, se ela tiver 80 anos, eu vou ter mais medo ainda, né? Porque ela não tem motivo pra estar na rua esse horário. Com certeza da gangue do crochê, ou tá voltando de um bingo clandestino, que sorteia órgãos. Dentro da bolsa dela, tem uma tapau-air com fígado dentro. É isso que eu penso quando eu vejo uma velha na rua. Porque eu tenho medo dos velhos aqui de São Paulo. Tenho bastante medo dos velhos aqui de São Paulo, cara. Eu sempre tive medo... Na verdade, eu tenho medo de duas coisas. Eu tenho medo de velho e de aranha. Que são duas coisas bem diferentes, mas os dois morrem com uma chinelada. Mas eu... Eu sempre tive medo de velho, desde quando eu era pequeno, cara. Quando eu era pequeno, eu tinha medo do velho do saco. Mas não tinha medo dele porque ele era o velho do saco. Eu tinha medo dele porque ele era o velho. Ele podia ser o velho de pochete que eu ia ter medo dele, tá ligado? E aqui em São Paulo, eu tenho muito medo dos velhos porque quando eu cheguei aqui, eu morava num prédio e aí uma vez eu tava indo na padaria perto da minha casa e aí, por algum motivo, eu decidi ir por uma outra rua que eu nunca tinha ido antes. Aí eu tava caminhando por essa rua e aí, de algum lugar, eu não sei da onde, brotou um velho aqui no meu lado. Ele apareceu aqui no meu lado e ele só falou assim, ó. Cuidado. Nunca mais pisei naquela rua. E até hoje eu não sei o que ele queria falar. Talvez ele só queria me dar uma dica, sei lá. Talvez ele queria falar. Cuidado. Rinodeia é pirâmide. Sei lá. Mas eu não sabia o que eu fazia. Eu acampo por aqui. Muito obrigado. Valeu. Continuem com as palavras para receber meu amigo Gilbert Cesar. E aí, e aí, São Paulo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vou tirar daqui para vocês não confundirem comigo. Autostima, chama isso aí. Eu queria confessar para vocês, eu estou meio puto. Eu, esses dias, fui mandado embora do meu emprego, né? Eu era Uber. E... Vocês acreditam que eu fui mandado embora da Uber? Eu fui mandado embora de uma empresa com o pré-requisito de você ter um uni habilitação. Eu consegui ser mandado embora. Vocês entenderam que eu fui mandado embora de uma empresa que quem trabalha lá é quem já foi mandado embora? Eu estava numa época trabalhando na Uber porque eu não tinha paciência para conversar com as pessoas, sabe? Outro dia, eu juro por Deus que eu parei o carro na frente da casa do cara, o cara veio, olhou minha foto, olhou minha placa e perguntou para mim, você que é Uber? Eu falei, não, eu vim fazer companhia enquanto ele não chega. Juro. Outro dia, o cara entrou no meu carro e falou, posso pedir uma música? Eu falei, pode, faz treigou e liga no Fantástico. Ah! Não tinha paciência mesmo para conversar. Eu estava até meio cuzão nessa época. Nessa época eu estava tão cuzão que eu tenho um tio que tem parques e eu fui lá e dei um pandeiro para ele. E ficou seis dias rolando um samba lá na casa dele. Foi mandado embora para a Uber. É muita vergonha falar isso, né? E a gente, eu sou comediante, a gente que é comediante, a gente é idiota, a gente faz piada toda hora, né? Eu trabalhava na Uber, já fazia comédia, né? E eu tinha essa maneira de fazer piada na hora errada, assim. É sempre na hora errada. E eu tenho um costume de dirigir com um braço, assim, no volante e o outro em cima da perna, né? É um costume que eu tenho. Uma vez eu estava dirigindo, a moça no banco de trás falou assim, não é perigoso você dirigir com um braço só. e eu podia ter explicado, mas eu gosto de dar uma piadinha na hora errada, né? Eu virei para trás e falei assim, é sim, pena que o meu braço esquerdo não funciona, eu sou deficiente. Mas ficou um climão no carro, tá ligado? E ninguém falava com mais ninguém. Eu só dei um vacilo na hora que eu deixei ela no lugar. Ela falou, tchau moço, obrigado. Eu falei, tchau, vai com Deus. Ela falou, você não era deficiente? Eu saí gatando o carro e gritando, meu corpo, minhas regras, uma vez trabalhando de Uber, eu fui buscar um casal lá, né, mano? Mas não era um casalzinho, não, mano. O maluco era um negão, tipo, dos dois médios de altura parecia o Megazord do Pantera Negra, tá ligado? Aí, beleza, cheguei lá, eles entraram no carro e iniciei a viagem e eles estavam indo no motel. O motel era 600 metros pra frente. Eu não sei se eles estavam com vergonha de chegar no motel de apé, sabe? E chamou o Uber. Aí, beleza. E eu não sei se vocês têm costume de ir no motel de Uber, mas se for, senta os dois no banco de trás. Porque o Lazareto pôs a mina dele no banco de trás e foi sentado ali na frente comigo. É uma situação chata chegar no motel com outro maluco do lado. Porque, mano, se ele vai atrás no banco de trás com a mina dele, chega no motel, para o meu carro um pouquinho mais pra frente lá, ele abre o vídeo dele e ele conversa com a manhã do guichê. Mas não, esse Lazareto sentado na frente comigo eu tinha que ficar intermediando a conversa dele, sabe? Aí eu parei o carro lá, a moça falou, boa noite. Eu falei, boa noite. Ela falou, o que o senhor gostaria? Eu falei, o que você gostaria, mano? Aí ele falou, quero com hidromassagem. Eu falei, você vê uma com hidromassagem, então, por favor? A moça falou, que o hidromassagem é 120. Eu falei, é 120, aí ele falou, caro, né? Daí eu olhei pra mina dele, eu falei, é muito caro, pra isso? Eu não falei não, mas eu pensei, eu pensei. Você é louco, se eu falo, eu tomo um muro daquele negão. Aí na hora, eu já virei pra moça, eu falei, você tem mais em conta? Eu já tava negociando o motel do cara, mano. Ela falou, eu tenho a de 60 reais. Eu falei, a de 60 tá bom? Ela falou, não, a de 60 tá bom. Eu falei, então, por favor, você vê a de 60 aí. Aí a moça falou, eu preciso do RG dos dois. Aí eu virei pra trás, peguei o RG da moça, peguei o dele e entreguei pra ela, né? Aí ela já me deu a chave do quarto. Igual eu falei, não sei se vocês têm costume de ir num motel de Uber, mas quando você vai, você tem que pagar adiantado. E eu percebi que a mulher tava de maldade, porque na hora que eu entreguei os RG, ela já me deu a chave. Aí eu falei pra ela, eu falei, viu moço, eu só vou deixar o pessoal ali dentro e vou sair, tá? Aí ela deu uma baixada assim, ela falou, ah, tem mais alguém nesse carro aí? Só pra vocês entenderem o que aconteceu. Eu fiz uma corrida de 600 metros pra ganhar 3 reais e 75. Eu fiquei uns 20 minutos perdido nessa bosta, ainda tô lá no motel com fome até dar do cu pro negão. Olha que bosta! Valeu, São Paulo. Meu nome é Gilbert Cesar. Tchau, tchau.